Música Olá rapazes e moças, e uns e outros, meu nome é Michael Jefferson e seja bem vindo para mais um vídeo do canal Galera Piratas do Caribe. Isso é um corte da live que aconteceu essa noite ou algumas noites atrás. Durante a live aconteceu um comentário do Ricardo Rodrigues, onde ele perguntou Você acha que em algum futuro da franquia, Acalipso pode vir a aparecer com algum tipo de vingança? Só que tem uma questão, esse assunto veio à tona essa semana que está acontecendo a live Onde a atriz acabou fazendo uma declaração sobre um possível Piratas do Caribe 6 No caso, o que eu estou pegando aqui é do site Omelette, acho que muitos de vocês já conhecem Lendo a notícia, as partes que mais importam vão aparecer e as partes que não importam, eu vou cortar no vídeo Os fãs de Piratas do Caribe podem esperar pelo retorno de alguns personagens icônicos no novo filme da franquia Mas a vilã, Naomi Harris, não é um deles Em entrevista, a atriz acredita ser improvável retornar, mesmo que a ideia a agrade Observação, essa Naomi, no caso, é a atriz que interpreta a queridíssima Tia Dalma E também é chamada de, ou principalmente chamada de, Calypso Deus da Calypso, Nereia da Calypso, tanto faz Declaração da atriz Minha personagem se desintegrou em um milhão de caranguejos Então eu acho que ela está bem morta Disse Harris ao Comic Book Eu amo a Tia Dalma Ela é uma das minhas personagens favoritas que já interpretei Então eu definitivamente gostaria de voltar Mas acho que ela está bem morta Completou Aí eles fazem um leve resumo sobre Piratas do Caribe O que é e tudo mais E aí vão até o final e não aparece mais nada Mas qual é a questão? Como a própria atriz falou, a personagem dela acabou se desintegrando em vários pedaços O que ela acabou esquecendo é que a personagem não morreu Ela foi desmanchada, porque ela estava presa na forma humana E depois ela foi liberada E quando ela foi liberada, a alma dela se liberou E o corpo, a parte visual que o filme resolveu adotar Foi transformar ela em vários caranguejos Mas logo depois, ela aparece A ideia dela aparece trazendo ali as nuvens e formatos E o próprio David Jones acaba vendo Sentindo a presença dela ali E além disso, tem a questão do próprio Redemoinho Que também é uma representação de que ela estava atuando ali Então, a atriz está certa em dizer que a personagem dela morreu? Não A atriz pode ser trazida de volta como a Tia Dalma? Pode Ou melhor, como a Tia Dalma não Mas como a Deusa Calypso sim A questão é Será que a Disney vai saber fazer uma trama certa Para trazer tanto a Tia Dalma Ou no caso, tanto a Deusa Calypso Quanto o David Jones Como a gente espera que aconteça Pela cena pós-crédito de Piratas do Caribe A isso aí a gente só pode saber Se o filme sair e quando o filme sair O filme sair e depois a gente espera que aconteça